Vamos de entrevista agora, Jeremias? Nós vamos falar sobre o tão comentado ensino híbrido. Você já sabe o que é ensino híbrido? Pois é, ensino híbrido é a metodologia que combina aprendizado online com o offline, ou seja, mescla os momentos em que o aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com outros em que a aprendizagem ocorre de forma presencial, e aí você pode valorizar a interação entre pares e entre alunos e professor. É interessante essa questão, Lílian, do ensino híbrido, porque eu, inclusive, conversava com os secretários de educação sobre o seguinte, o próprio material pedagógico, aos poucos, vai ter que ser adaptado, porque a gente teve, no ano passado, tudo online e agora a gente volta. Mas e aí? O aluno começa com uma apostila lá, o texto escrito. Mas em casa pode ser que ele vai ter uma conexão online. Então, esse material didático, aos poucos, vai ter que ser aprimorado. Vamos, então, à nossa entrevista. Acho que o nosso entrevistado já está aí. E sobre esse assunto, o ensino híbrido, nós vamos conversar agora com o Marcelo Jerônimo. Ele é assessor técnico da Escola de Formação dos Profissionais da Educação, a EFAP. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Olá, muito bom dia. Um bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Bom dia, Lili e Jeremias. Marcelo, você poderia começar falando para a gente qual é o trabalho realizado pela EFAP? Sim, sim. A EFAP, a Escola de Formação dos Profissionais da Educação do Estado de São Paulo, ela tem como objetivo a capacitação, a formação, desenvolvimento profissional de todos os envolvidos na educação, tanto da rede estadual, quanto também em parceria com as redes municipais. O que deu para entender é que vocês estão oferecendo cursos para os profissionais, no caso, os professores, para essa nova realidade agora de mercado, que é o ensino híbrido. Está certo que ele veio num momento aí de isolamento social, de pandemia, e ele veio para ficar, não é? Sim. O ensino híbrido, o conceito do hibridismo da educação, ele já existe há algum tempo, né? Nessa, ele acaba sendo entendido como a possibilidade de você mesclar diferentes possibilidades numa perspectiva de trabalhar a aprendizagem do estudante. Com a pandemia, entre essas diferentes possibilidades, ficou-se mais evidente a necessidade de você trabalhar, ora presencialmente com esse estudante e ora de forma remota, né? Nós tivemos, como vocês bem destacaram, em 2020, uma necessidade bem assintosa devido à pandemia de trabalharmos à distância. E agora, com o retorno ao presencial, a gente começa a mesclar esse conceito, né? De você ter momentos presenciais com momentos à distância. Isso não é trivial. Isso o professor precisa se preparar, o professor precisa entender as metodologias e entender as ferramentas tecnológicas disponíveis hoje para que ele possa fazer e acompanhar o desenvolvimento escolares dos estudantes, envolvê-los nesse processo de forma mais qualificada possível. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre... Porque a escola, os números no estado de São Paulo da educação são muito grandes. Você tem mais ou menos quantos professores vocês capacitam aí por mês, ou por dia, ou por ano? E se isso está se dando tudo de forma online agora? Sim, esse desafio foi posto para a EFAP também. Nós também estamos... Ela é uma escola só que destinada à formação de professores, formação continuada de professores e profissionais do ensino. Devido à pandemia, nós também tivemos que nos readequar. Hoje, as formações estão acontecendo de forma remota. Só para vocês terem uma ideia, nesse curso de formação de professores para o ensino híbrido, nós já tivemos... Nós começamos esse curso no final de 2020, nós já tivemos mais de 102 mil inscritos, 70 mil professores já foram aprovados nessa formação, e nós ainda continuamos realizando essa formação. Nós fechamos agora, ontem, inclusive, um novo processo de inscrição para essa formação, e pretendemos, ao longo de 2021, irmos abrindo diferentes formações temáticas ligadas ao ensino híbrido. Marcelo, e curiosidade, como é que é ministrado esse curso e qual é a carga pedagógica que o professor está recebendo? Maravilha. Esse curso, ele é ministrado através de uma plataforma no ambiente virtual de aprendizagem, que nós chamamos de AVA-EFAP. Então, o professor, ele entra no site da EFAP, e os profissionais da educação também, nas redes municipais. Aqui, até aproveito já para divulgar o nosso endereço, é escoladeformação.sp.gov.br. O professor entra lá e lá tem todas as informações. Ele faz a inscrição e, a partir daí, ele tem acesso ao nosso ambiente virtual e tem o curso. O curso, ele dura aproximadamente 30 dias e tem uma carga horária de 30 horas de formação. Então, qualquer professor de qualquer disciplina no estado de São Paulo, ligado, não sei se pode ser do município, tem que ser do estado, ele pode entrar ali na escoladeformação.sp.gov.br, verificar se tem capacitações, cursos abertos e se inscrever, é isso? Exatamente. Todos os professores da rede estadual, eles podem participar dessa formação e, às vezes, municipais, parceiras, também, a pessoa pode entrar lá e se inscrever. Então, recomendo que todo professor da rede pública acesse com frequência lá o site da EFAP, que ele vai ter informações a respeito dessas e outras formações ligadas ao cotidiano escolar. Quais formações vocês têm fornecido, de forma geral? Desculpa, Gelo, mas eu não entendi. Que tipo de formação? Porque eu estou vendo aqui, por exemplo, competências digitais, né? Para o professor que nos acompanha, a formação é uma só, é um pacote, ou tem denominações? Bom, para o ano de 2021, a EFAP, ela está passando por uma mudança, uma mudança conceitual na oferta dos cursos, trabalhando muito na perspectiva que a gente chama de desenvolvimento profissional. A EFAP tinha, até então, uma centena de cursos, só que os cursos, eles eram com a carga horária muito pequena e eram formações pontuais. A ideia do desenvolvimento profissional é nós oferecermos para os professores trilhas formativas com a carga horária coerente com a formação que esse professor, de forma protagonista, ele escolha fazer para o desenvolvimento da sua formação. E nem sempre serão formações via AVA, por exemplo. Serão com diversas metodologias associadas. Então, essa é uma mudança que nós estamos trazendo para 2021. Hoje, ainda nós temos ainda um repertório com base no que nós havíamos planejado em 2020, e os cursos normalmente estão ligados à prática pedagógica do professor, ao uso de tecnologia, que hoje é uma demanda muito forte para a educação no contexto educacional, o próprio ensino híbrido, e também nós temos formações para os profissionais de apoio, por exemplo, o Góes, que são profissionais que apoiam ali ao dia a dia da escola, que não estão necessariamente em sala de aula, mas são profissionais do corpo administrativo. Marcelo, como é que vocês estão vendo esse desafio? Porque agora, com o retorno das aulas, o que acontece? Nos municípios, o Estado já é mais homogêneo, mas você pode escolher, assim, na cidade, olha, volta, essa semana estuda 30%, na outra semana estuda 30%, e outras cidades resolveram, não, um dia vem por dia, então, assim, hoje vem 30%, depois você não vem, depois vem mais dois dias, enfim. Para o professor fica complicado, porque, assim, ele tem que planejar uma aula presencial para 30% e planejar a aula online para o restante, depois inverter isso, então, como é que vocês têm alguma formação nesse sentido do ensino híbrido, né, para ir acertando, porque não é fácil, né? Não, não é fácil. O que eu coloquei, o conceito de ensino híbrido, trabalhando nessa perspectiva de você trabalhar aulas presenciais e aulas remotas, isso não é trivial. De fato, é complexo esse planejamento. O professor, ele precisa, primeiro, entender que, para esse momento especial da pandemia, nós temos que trabalhar um currículo de forma que nós consigamos que aquelas habilidades essenciais o aluno possa desenvolver, ter essa base para o seu desenvolvimento formativo. A partir daí, ele precisa associar o que que vai fazer presencialmente, né, com um grupo de alunos, como você bem destacou, e isso precisa estar associado à formação que está sendo administrada de forma remota, ou à formação que ele mesmo ministra, através do computador, do celular, ou àquela formação que a secretaria oferece para os seus alunos. Então, esse planejamento, ele precisa entender como que ele organiza esse planejamento e também entender como que se faz a condução pedagógica para isso estar associado. Não é simples, até mesmo porque a gente não existe, como você bem destacou, um único modelo no Estado. Nós temos vários modelos desse hibridismo. Quando eu estou chamando de modelos, é o tempo de permanência desse aluno na escola, ao tempo desse aluno assistindo conteúdo à distância, as possibilidades de acesso que você tem alunos que têm um ambiente mais favorável para o estudo remoto, outros não têm esse ambiente com todas as possibilidades necessárias para que ele faça. Então, tudo isso a gente precisa levar para o professor enquanto desafio, né, que o momento atual impõe, e dar a ele possibilidades e soluções. É isso que o curso faz, é mostrar para o professor todos esses desafios e sugerir a ele estratégias para que ele possa ter maior êxito e minimizar os impactos dessa pandemia na educação. Marcelo, você acha que um pós-pandemia, esse ensino híbrido, ele veio para ficar, independente da faixa etária das crianças ou não? Ou isso é o momento que vai passar, continuará existindo o ensino híbrido, mas a partir de uma determinada fase? Porque eu sei que já tem projetos aqui em São Paulo que a partir do quinto ano, as crianças, elas começam a já ter esse sistema híbrido. Você acha que funciona para todas as faixas etárias ou não? Bom, sua pergunta é muito boa. Bom, o ensino híbrido, como eu disse, ele é um conceito que já existe na educação e agora ele foi potencializado, digamos assim, foi acelerado nesse processo. E eu acredito que ele vem, ele vem para ficar, né? Porque, basicamente, o que nós estamos colocando é toda essa possibilidade que hoje o desenvolvimento tecnológico e as inovações estão propondo à sociedade, a escola, ela não está desconecta disso, ela pode se favorecer para o ensino e aprendizado. Então, é isso que o ensino híbrido, ele traz, né? Então, essas novas possibilidades de formação do estudante. Então, isso vem para ficar. É claro que, no ambiente de pandemia, você tem toda uma dificuldade, primeiro, no processo de implementação, porque você teve que fazer de forma muito rápida, você não teve um tempo mais adequado ou mais gradativo para fazer. Você simplesmente teve que virar a chave. E é isso que a gente fez em um determinado momento e a gente agora continua dando suporte para o professor para dar sequência a isso e minimizar todos os impactos. Com relação às faixas etárias, bom, o ensino híbrido, ele pode ser ajustado nas diferentes faixas etárias. Eu tenho um caso pessoal na minha família, eu tenho um filho de seis anos de idade que está na fase da alfabetização. E olha só, ele está tendo um ensino híbrido, né? Então, tem momentos que a professora está com ele no computador e tem momentos que ele está presencialmente na escola. É claro que tudo isso requer um novo rearranjo, tanto do ponto de vista familiar quanto escolar. mas isso, a meu ver, é uma metodologia que vem para ficar. Eu estou aqui, olha, com o contato do Matheus e eu acho que eu vou ligar para você. Ah, você é de Brasília, né? Não, desculpa, do Marcelo, Marcelo Jerônimo. Porque eu também tenho uma sobrinha com seis anos, tentei ensinar ela o Beabá ali, me perdi todo. Aí fui falar com uma pedagoga, ela falou, ah, então, mas tem o material que eles recebem pelo tablet, né? Mas é difícil para a gente ensinar, né? Tem que ter pedagogia, por isso vocês profissionais dessa área. Eu queria a sua percepção, o que você passa de conteúdo, assim, qual é o cerne desse conteúdo para os professores? Porque o ideal seria, eu tenho um material impresso e aí no material impresso está aqui, consulte o nosso sistema online e faça o exercício tal. Isso aí, a gente está longe dessa realidade. A ideia é ir passando para o professor que os alunos e os pais possam se valer de outras ferramentas, porque a gente tem hoje aí o Google Educator, a gente tem tanta possibilidade que os alunos também podem chegar em casa e se aproveitar desse leque de informações, né? Para dizer, Hermes, eu acho que nesse caso do ensino híbrido, eu saio um pouquinho na frente, né? Porque tanto eu quanto a minha esposa, nós somos professores. E a minha esposa, ela é pedagoga, então ela teve... Ah, vou ligar para vocês para ver como é que faz, então. Ela teve talvez uma facilidade, então nós tivemos essa facilidade. Mas, enfim, voltando à sua pergunta, o curso e todo o suporte que nós temos dado aos professores, ele... O primeiro ponto que você coloca é isso, né? Eu acho que isso é claro. Nós não temos ainda, nós não tínhamos no Brasil, digamos assim, as condições mais adequadas, se não é só a situação de São Paulo, é o país, para essa virada de chave. Como eu disse, ela foi uma situação que ela surge diante de todo esse contexto de pandemia, então isso acelerou esse processo. Mas nós temos algumas... Algumas... Algumas ferramentas, digamos assim, importantes que estão nos ajudando. A primeira delas foi o fato do estado de São Paulo nós já termos um currículo referência, né? Ou seja, aquilo que se espera que o aluno aprenda, isso já é algo que é comum para todas as escolas. Tanto as escolas do fundamental, quanto agora as escolas do ensino médio, elas também já têm um currículo referência em comum. Ou seja, a gente já sabe o que o aluno precisa aprender. Ali está o caminho, tem esse currículo. A partir desse currículo é que nós estamos estruturando uma série de orientações do professor de como planejar. E nós fizemos mais no estado de São Paulo. Sabendo que a pandemia ela trouxe toda uma... Toda essa situação adversa ali para o processo de ensino e aprendizagem, o estado de São Paulo ele preparou um currículo com as habilidades essenciais dizendo o seguinte, olha, para esse estudante que ele está no sexto ano, no quinto, no sétimo, no oitavo, no nono, é essencial que ele desenvolva essas e essas habilidades para que ele possa posteriormente desenvolver outras. Então, o processo ele está muito focado, olha, qual é a habilidade que o aluno precisa desenvolver, né? E isso é claro para o professor. Sei lá, digamos que um material estruturado que a rede estadual disponibiliza associado ao currículo da rede ele mostra para o professor assim, olha, o aluno, sei lá, no sexto ano de língua portuguesa ele precisa desenvolver determinada habilidade, identificar uma informação explícita no texto. A partir dessa informação o professor ele vai trabalhar ali atividades, normalmente as atividades presenciais, são atividades muito mão na massa de rever esse desenvolvimento, como que ele está e a atividade virtual, aquela atividade de distância é o momento que ele vai trabalhar um pouco mais com conceitos, ele vai trabalhar com buscas, ele vai poder ver diferentes textos no exemplo que eu estou dando aqui para que ele perceba como ele está desenvolvendo essa atividade. Então, é essa mescla que o professor está sendo convidado a entender e desenvolver. Legal, a gente está conversando com o Marcelo Jerônimo, assessor técnico da Escola de Informação e Aprefeiçoamento dos Profissionais da Educação da IFAP, que se eu não me engano fica em Poupeia aqui na capital paulista, que forma muitos professores. Eu queria entender, durante a pandemia, Jerônimo, a gente, Marcelo, a gente tem ouvido falar muito no Centro de Mídias. Então, como é que é o papel de cada um? Do Centro de Mídias, da IFAP e dos programas especiais, enfim? Maravilha. Uma boa pergunta também, Jeremias. Bom, o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, ele surgiu em meio a toda essa pandemia, foi instituído pelo nosso secretário em março de 2020. Ele é a forma como nós estruturamos no período de pandemia para acessar o nosso aluno de maneira remota. Trata-se de quase que uma estação de TV, você tem lá no Centro de Mídias uma série de estúdios no qual a gente consegue gravar e transmitir de forma ao vivo para todos os nossos alunos aulas de forma remota e é também através do Centro de Mídias que nós estamos utilizando para fazer nossas formações. As formações que são ao vivo, aquilo que a gente chama de síncrono, eles acontecem via Centro de Mídias, é aquele momento que eu estou falando igual o que nós estamos fazendo aqui agora, ou seja, eu estou falando com o público no mesmo instante que eu falo aqui, o público está assimilando isso lá e pode até interagir com o professor no caso que está no Centro de Mídias. Informações que não são ao vivo, ou seja, aquelas que vão lá para o nosso portal, elas acontecem gravadas e depois o professor pode acessar, mas o Centro de Mídias hoje é essa ferramenta que permite esse acesso remoto aos nossos professores e aos nossos estudantes. Muito legal. Você sabe que, inclusive, semana passada eu entrevistei a secretária de Educação de Registro e ela falou, uma notícia muito boa é que a gente fez uma parceria com o Centro de Mídias e a gente está treinando os nossos professores nessa questão do ensino online. Ela me falou, inclusive, da questão do ler e escrever. Eu não sei se esse projeto ainda existe, mas me parece que, pelo que ela citou, ainda existe. tudo de forma online é um aprendizado bem interessante. Então, reforça para a gente, quem quer participar, como é que faz e quem pode participar dessas capacitações da escola? Maravilha. Bom, então, esse curso de ensino híbrido é voltado para os professores, os professores da rede pública, os professores da rede estadual, redes municipais parceiras, eles podem acessar o site da EFAP, escoladeformação.sp.gov.br. Lá ele vai ter todas as informações, os períodos de inscrição, enfim, até uma novidade, viu? Essa semana deve abrir mais um período de inscrição, nós encerramos um ontem, e essa semana deve abrir um novo período de inscrição. Então, todos vocês, professores que estamos ouvindo agora, acessem lá o site da EFAP e fiquem atentos aí aos períodos de inscrição. É gratuito, você não paga nada para fazer esse curso. Marcelo Jerônimo, ele é assessor técnico da Escola de Formação e Perfeccionamento dos Profissionais da Educação. Muito obrigada aí pela entrevista e pelas informações passadas. Tenha um bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia, obrigada. Isso é muito bom, né? Está preparando os professores aí para uma nova realidade, principalmente no ensino público, onde a carência, a demanda é muito maior e a vulnerabilidade e o acesso a maior facilidade desde tecnologia é muito mais difícil, né, Jeremias? E é um aprendizado constante, os cursos são gratuitos, então entra lá, o professor diretamente pode entrar, os cursos são online, então vale a pena. É uma capacitação aí que já é... A gente sabe que o professor não está fácil não, como eu coloquei aí, né? Preparar a aula presencial, preparar a aula online, agora com o retorno da aula, das aulas presenciais, é mais um desafio, né? Mas quanto mais se capacitar, vai ficando mais fácil. Com certeza, uma nova realidade, um novo recomeço, ou seja, novas expectativas. Novos desafios. Novos desafios. Vamos lá. Vamos lá.